O sorteio tá indo muito bem, mano. Ah, é? Tá louco, mano. Tá começando um negócio desse aqui agora. Tá começando, né? Você levanta uma grana muito rápido. Não é sorteio, não é sorteio. É concurso de sorte. Concurso de sorte, é. Porque senão a caixa... É, senão a caixa... A caixa vem e acaba com a nossa sorte. Aí acabou a sorte. Caralho, e cara, vem com aquela roleta lá, ela era 100% honesta. Mano, pior que é, viu? E tipo assim... Pô, porque assim, tu rodava o bagulho, aí ficava lá igual um bestão, playstation. Ah, ganhou o jogo da vida. Sabe o que é mais louco? É que tudo ali no SBT é tudo ideia do Silvio mesmo, sabe? É. E aquela roleta, muitas pessoas olhavam e falavam... Não, deve ter algum segredo nessa roleta. Na verdade, a roleta, a traseira da roleta, ela é um monte de prego martelado assim. E tem um plástico duro que fica aqui. Aí quando você roda, ele fica fazendo aquele barulho. Tec, 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 tec. Aí quando vai desgastando muito o plástico, eles só vão e trocam o plástico, tá ligado? Então é mais Flintstones possível, sabe? Eu acho foda. Eu não gosto de um rolet... Olha lá, chegou uns negócios aí. Chegaram? Traz aí, pô. Bota aqui. Vamos comer. Manda aí, pô. Come aí, pode ficar à vontade aí. Fome ninguém merece. Valeu, mano. Negócio do Johnny Rockets. É, no dia que a gente foi lá no Danilo, a gente passou por umas roletas lá mesmo, lembra? Sim, sim, lembro. Um monte de coisa assim, inclusive programa de criança assim num canto, num corredor, umas paradas assim. Fiquei, caralho, os bagulho tudo aqui, mano. Ficava vendo essas porras na televisão, tá tudo aqui. Que doideira. Tudo tem roleta lá, né? É, tudo tem roleta. É que roleta foi um fenômeno durante um tempo, né? Até hoje é, né, mano? Na TV brasileira, né? Até hoje. Até hoje? Até hoje tem muita coisa que tem roleta, jogo, né? É, e tu falou que não era gamer, eu só era skatista, né, cara? Era skatista. Tu era skatista mesmo? Ia fazer vários roletos skatistas? Na verdade, meu sonho era ser skatista. Sério? É. Olha lá. Era ser skatista. Mas eu não era tão bom assim. Mas cheguei a participar de campeonato e tal já. Ah, é? Tu tá falando de que idade? Roletote? Eu tinha 11. Quando é que tu começou lá no SBT? Eu comecei com 11. É? Também. 11 pra 12, assim. Mas na TV eu comecei com 7. Ah, é? O que você fazia? Aí, ó. Quer ir com vocês? Eu não sei o que tu fazia antes. Mano, é... Pega aí, ó. Valeu. Caralho, o cara comprou o sandoval. Johnny Rockets, mano. Demorou, vamos lá. Johnny Rockets. Não, antes eu queria falar isso daqui, ó. Eu sou embaixador dessa marca. Ah, é? Foi. Eu sou embaixador dessa marca e foi algo que... Mano, foi um presente de Deus. Tá ligado? Pra minha vida. Eu tava na Johnny Rockets comendo e lá todo o garçom dança. Ligado? Sim. Os caras ficam dançando. É, exato. Eles ficam dançando. Sim. E eu tinha acabado de ganhar o Dance Brasil, programa da Xuxa. Ah. Um programa de dança. Ah, então eu tô dando dança pra caralho também? É. Porra, eu nunca vi o... Eu tenho que ver os clipes dele, cara. No carro, do ladrão. Eu vou explicar. Aí, eu tava ali de boa, comendo meu lanche. Daqui a pouco o garçom ficou... Yudi, vem dançar. Aí, eu... Pô, mano, tô comendo e tal. Ô, Yudi, vem dançar. Vem dançar. Ah, mano. Tá bom. Fica aquela coisa que, tipo, vou passar mó vergonha, tá ligado? Aí, eu deixei o lanche e fui dançar. Nessa que eu dancei, todo mundo... Nossa, e tal. Tinha um dos moleques gravando. Das meninas, eu acho que... Não sei. Aí, gravando. E postaram isso na internet. Postaram. Se tornou viral no Brasil todo. Caralho. Tá ligado? Tipo, mano, foi surreal, assim. Viralzão mesmo que o Danilo Gentili mostrou. Gente, olha o Yudi, que não sei o quê. Aí, os programas também começaram a mostrar. E aí, o diretor da Johnny Rocks, ele entrou em contato e falou... Meu, por causa desse viral, a gente quer te amar. Pra ser o embaixador da marca. E você vai ser o primeiro embaixador. Tivemos só um, que foi o Justin Bieber, lá nos Estados Unidos. Mas foi bem na época que ele tava fazendo muita besteira, tá ligado? Aí, eles ficavam com medo de chamar o embaixador. Mas aí, eles me chamaram. Aí, eu fiz um contrato. Principalmente assim, você não vai ficar louco. Você não vai... É o medo. Mas esse contrato veio de fora. E eu assinei e já vai pra dois anos agora. Pô, que foda. Sendo embaixador. Caralho, a melhor coisa que tu fez, então, foi levantar sua bunda e dançar. Foi, mano, foi. E aí, mano, eu fico nessa vida aí, comendo... Pior que eu gosto pra caralho do Johnny Rockets. É bom, não é, mano? Pô, tá aí, tá mantendo a forma. É bom, mano, eu gosto. Pois é, como é que é um burgão isso aqui, né? Pra ficar magrelo assim, cara. Dançando, né? Danço. Sei lá, mano. Tu dança ainda? É que tem vezes que eu fico muito gordo, tá ligado? Aí eu falo, não, eu tenho que voltar no foco. E aí eu volto tranquilo. Mas o lanche é muito bom, mano. Não é bom, já fui lá comer. Lá em Curitiba tem um. Tem, tem. Eu fui lá várias vezes já. Aqui, toda vez que eu vou no shopping aqui em São Paulo, eu passo ali no Johnny Rockets Express. Mano, agora vão lá, colam lá que vocês não vão pagar, não. Sério? Sério. Então, tu tem essa... Eu tenho. Tu pode chegar lá e eu... Eu tenho uma carteirinha, mano. Dá minha carteirinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, eu vou... Johnny Rockets tem no mundo inteiro, né, mano? Sim. Qualquer lugar do mundo eu vou apresentar essa carteirinha. No mundo. Moleque, não passa fome mais, mano. Não passa fome. Passo, mano. Aqui, ó. Morrer de fome não vai não, pô. Aí, ó. Caralho. Embaixador Yuji Tamashiro. Caralho. Pipoda, mano. Aí, tu chega lá, qual é a parceira? É o seguinte. Fala tão black aí. Aqui, ó. Bota tudo na minha conta. Aí, vagabundo. Caralho. Maior bronco isso daí. Pô, melhor amigo pra ir no rolê no shopping, calado. É, já pô. Por que que tu acha ali que o Dennis... Cara, maior japonês, cara de Yakuza do caralho, com o nome de Dennis. Pelo menos não é João. João ia ser muito pior, né? Mas, voltando. Tava falando como eu comecei minha carreira, né? Aham. Eu comecei minha carreira na Baixada Santista. Eu fiz um grupo de cover de banda. E você tem que fazer de asociando, né? E eu Rose.